Tente minha paciência para ouvir lá daí Um cão por caridade faz melhor companhia E eu os submisso o rabo sempre a banar E para seus caprichos a cabeça abaixar Não sou cão, sou homem, tenho meus defeitos Você não sabe o que é dever, só reclama direitos Câncer Só por seu controle, não sou mais seu pau Pau mandado nunca mais Nem de você, nem de ninguém Meio tosco e sonhador No teu jogo acreditei De trapaças me cansei No diminutivo já não chamo seu nome Paixão e depressão o tempo apaga e consome Sem dó nem piedade o tempo é igual a você Paixinho meu ouvido ele mandou te esquecer Não sou cão, sou homem, tenho meus defeitos Você não sabe o que é dever, só reclama direitos Não sou cão, sou homem, tenho meus defeitos Não sou cão, sou homem, tenho meus defeitos Não sei Achei-lhe a solidão Ser sultão, ter um harem também De capristo me cansei